Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos ao canal Vila Gringa. Você sabe que esse vídeo será de 22 minutos. Estamos no propósito. Todos os vídeos são de 22 minutos. Vamos falar aqui. A condenação do Bolsonaro pode ser anulada? Vamos falar sobre isso. Muitas pessoas não entenderam o que eu falei hoje um pouco mais cedo. Barba, a traição do Zanin. Então, muitos da esquerda e muitos da direita já estão dizendo que o Zanin foi um grande tiro do pé do Barba. O Barba agora se sente traído e vem mais coisas por aí. E o Zanin pode ser um dessas pessoas por trás da jogada. E aqui está o motivo da bomba. Impeachment do Biden. Impeachment do Biden pode sair aqui nos Estados Unidos. Impeachment do Lula pode sair no Brasil. Poxa, seria dois por um. Seria sensacional dois impeachment por um. Sensacional. Vá no comentário e diz para mim. Você acredita que essa condenação do Bolsonaro pode ser anulada? Vá no comentário e coloca ali duas mãozinhas rosas para ver o que você acredita. Porque o que nós falamos hoje de manhã, eu vou tentar falar novamente, porque muitas pessoas não entenderam o que foi falado. As pessoas, elas simplesmente caem em narrativas. Galera, antes de qualquer coisa, dá o seu joinha. Vamos chegar a 10 mil joinhas? Vai lá. Bota o seu joinha aí que você esqueceu. Compartilha com o grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, todos os grupos, para que a gente alcance o maior número de pessoas possível entendendo o que está acontecendo. Hoje de manhã nós tivemos problema no WhatsApp. Não consegui compartilhar, nem falar no WhatsApp. Meu WhatsApp estava parado hoje, uma coisa assim meio absurda. Então vamos aqui tentar explicar mais uma vez o que eu falei hoje, pela manhã, com vocês. Hoje pela manhã eu botei esse vídeo aqui, vou botar de novo, talvez você não assistiu. Vamos lá. Olha só isso aqui. O senhor lá dentro consegue ver a possibilidade de surgimento de uma nova liderança da direita? Porque a gente que olha aqui de fora, às vezes tem a impressão que a direita ainda não conseguiu se organizar. Com a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, a direita ainda não se organizou. O senhor consegue ver uma direita forte para o próximo ano eleitoral e com o surgimento de novas lideranças? E aí só aproveitar o gancho assim, o que o senhor acha dessas duas lideranças, Tarcísio e Zema, como potenciais futuros para a direita? Olha, o Tarcísio é um excelente governador, é um excelente ministro de Estado. E o Zema, nem se fala, venceu, se eu não me engano, o primeiro turno em Minas Gerais. Ovo validou a administração dele. São pessoas maravilhosas. Mas eu sou um cara que tem muita fé, que tem muita esperança. Mas se Lula estava condenado, preso, com crime, não sei o que, hoje virou presidente, por que Bolsonaro não pode continuar? Ele é mais jovem que Lula, ele é melhor do que Lula, fez um baita de governo. Então eu ainda tenho esperança de que, com diferentes composições do TSE, nós possamos fazer defesas e reverter essa covardia que foi feita com o presidente Bolsonaro. Essa declassão. Então, vamos entender. Eu não falei que, ah, o gente está falando que o Bolsonaro será liberado para votar, para ser candidato em 20 vídeos. Não foi isso que eu falei. O que eu falei para as pessoas é que o nosso senador, ele falou que tem uma pessoa de fé, e ele fez um questionamento lógico. Se o Bolsonaro, ele simplesmente foi julgado e colocado inelegível, e pelo que ele fez, o que nós sabemos que não foi nada, o Lula, ele foi julgado e condenado, primeiro, segundo e terceiro instâncias. Estava condenado há 12 anos, estava dentro da cadeia, tinha ficha suja e não tinha como entrar, e ele entrou. Então, o senador, o George Safe, está falando o seguinte, eu sou um homem de fé. Não é uma questão técnica, é uma questão de fé. Ele acredita que alguma coisa pode acontecer. E ele fala com uma mudança no STF. Hoje, nós temos o Zanin no STF. Será se o Zanin é essa mudança que ele fala? Não sei. O que a gente tem que entender é que é o seguinte, o próprio Bolsonaro, ele falou, olha, ainda não estou morto. O que o Bolsonaro está dizendo? O Bolsonaro está dizendo que ainda existe oportunidade, ainda existe chance, ainda existem coisas que podem ser feitas. Entendeu? Então, ninguém está dizendo que sim, o Bolsonaro, ele, a condenação já foi anulada, vai ser anulada. Nós escutamos assim no background, escutamos uma fonte dizendo que agora estão anulando a condenação do Bolsonaro. Não é isso o que está sendo falado. Ele falou bem em frente, eu sou um homem de fé. E se Lula foi descondenado e com tudo isso... Cara, bota o Bolsonaro e bota o Lula. Honestamente falando, vamos lá, Bolsonaro e Lula. Olha as coisas que o Lula estava condenado e olha as coisas que o Bolsonaro está condenado. O Bolsonaro foi colocado inelegível. Nem crime ele cometeu. O Lula teria muitos crimes, muitas delações, dinheiro sendo devolvidos, a prisão há mais de 500 dias. Tudo isso e está solto. Aí a pessoa fala, não, o problema é que o sistema é bruto. Eu entendo, eu entendo. Nós não estamos aqui botando uma falsa esperança para as pessoas. Sabemos que é difícil, sabemos que é complicado, sabemos que o sistema é bruto, mas nós temos que, como pessoas de fé, acreditar que alguma coisa pode acontecer. É só isso. Só isso. Não tem ninguém querendo enganar ninguém, porque você sabe que o meu propósito é totalmente o contrário de querer enganar alguém. É sempre jogar a verdade. Doa quem doer. Esse sempre vai ser o nosso propósito. Agora, o governo Lula, para que ele seja impeachmado, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu vou mostrar para você, começou já o processo de impeachment do Biden. Mas e o Lula? Vai ser impeachmado? Para que isso aconteça, a gente precisa de alguma coisa acontecer. Olha o que o Gustavo Gaia... Quem é que gosta do Gustavo Gaia? Ele bota uma mãozinha. Uma mãozinha. Você guarda o Gustavo Gaia, bota uma mãozinha aí. Vamos lá. Você está sabendo que amanhã, dia 30 de agosto, vai acontecer a maior manifestação contra esse governo do Lula desde que ele assumiu a presidência, ou seja, desde que eles voltaram à cena do crime? Sim. Vai ser um protesto gigantesco que vai acontecer principalmente no Nordeste. Achando estranho, né? Peraí, Gustavo, mas foi justamente no Nordeste que ele teve mais votos, não foi? Quer que eu te conto a pior parte de tudo? Quem está organizando essa manifestação, esse protesto, essa revolta contra o Lula são os próprios prefeitos que fizeram campanha para ele. Agora você vai entender. O que acontece? Como o Lula está dando um rombo gigantesco, diminuiu a arrecadação, está gastando mais do que coleta, ele não está passando dinheiro para as prefeituras. Pessoal, isso aqui é sensacional. É aquele momento que a gente pede a pipoca e a gente torce para a briga. É petista brigando com petista, é esquerdista com esquerdista. E eu e você, a gente senta, relaxa e deixa o pau quebrar. Deixa quebrar. Deixa eles fazerem o L. Deixa eles desfazerem o L. É isso que está acontecendo. O Lula está arrombando o Brasil. Eu falei para você uns dois dias atrás sobre a procura do unicórnio. O petista agora, se você tem petista no seu grupo de WhatsApp, você sabe que nesse momento ele está em busca do unicórnio. Buscar alguma coisa que diga que o governo Lula esteja dando certo. Não existe. Por isso que é o unicórnio. Eles encontraram o unicórnio. Oh, essa matéria aqui diz que o governo Lula está dando certo. É um unicórnio. Não existe. O governo Lula está muito ruim. O negócio está ficando cada vez pior. Agora com a gasolina aumentando e agora que ele não vai poder usar os meses do Bolsonaro porque a estratégia do Lula sempre foi enganar. Então o Lula não vai poder usar os meses do Bolsonaro para diminuir a inflação. Ele terá que usar realmente os meses do governo Lula. Aí você vai ver o problema. Mas isso aqui, estou adorando que eles continuam brigando com o outro. O Nordeste é justamente a região que mais fez campanha para ele. Os prefeitos dessa região do Nordeste, eu estou falando, gente, de mais de 600 prefeituras. Olha isso. Decidiram entrar num protesto e vão paralisar as suas atividades amanhã, no dia 30 de agosto, contra o Lula. Porque a arrecadação dessas prefeituras caiu em torno de 30%, 40%. Eles não estão conseguindo nem sequer quitar a folha de pagamento. Nem sequer honrar o salário do CERC. Eu vi uma mensagem que tinha uma prefeitura aí que tinha no banco R$ 7,60. R$ 7,00 e pouco. Menos de R$ 8,00. Olha o que o Lula está fazendo com o Brasil. Aí você, que é do Nordeste, olha o que o Lula está fazendo com o pessoal que o apoiou. Mas os comunistas são assim. Os comunistas, eles conseguem destruir até mesmo aquele que os apoia. sempre foi assim. O Lula sempre enganou as pessoas dizendo que lutava pela pobreza. Ele é o pai dos pobres. Galera, sim, o Lula é o pai do pobre. Mas se Lula for pai do pobre, já expliquei para você. É aquele pai que chega bêbado em casa, bate na esposa, bate nas crianças, grita com as crianças, gasta o dinheiro da comida com cachaça, sai com outras, entendeu? Não paga as contas. Está faltando luz, está faltando tudo porque ele gasta o dinheiro de maneira irresponsável, com cachaça e mulher na rua. Esse é o pai dos pobres. Só se for isso. Públicos. Então aí nós temos os prefeitos e os servidores públicos dessas prefeituras revoltados. Por quê? Por quê? Porque fizeram o L. Curioso ou não é? A maior manifestação contra esse governo até agora, e essa é uma manifestação gigantesca, nunca se viu isso antes, essa quantidade de prefeituras se mobilizando contra o governo vai acontecer justamente pelos prefeitos que fizeram campanha para o Lula. Isso é a comprovação do quão fracassado, quão incompetente esse governo é. O curioso é que isso não está sendo divulgado pela imprensa. Você não vai ver falar isso no Jornal Nacional nem no Fantástico. A Globo está recebendo ali a sua gorda verba para ficar quietinha, assim como Estadão e Folha de São Paulo. Mas as associações dos municípios do Nordeste, só no Ceará, são mais de 200 prefeituras que vão parar. Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, várias cidades vão parar de trabalhar porque eles não têm mais condição. Acabou o dinheiro. Por quê? Porque o Lula roubou o dinheiro para poder colocar no bolsinho dele, dos amiguinhos dele. Amigo, não esqueça, pessoal, se você vai ter vídeos, se você estiver nessas manifestações, manda o vídeo para a gente para que a gente possa mostrar para vocês. Aqui é complicado, a gente tem que ter muito cuidado. O Geyer diz que Lula fez A, B e C. O que nós sabemos de verdade? Nós sabemos que o governo agora tem um rombo, ele aumenta o número de ministérios, ele aumenta algumas coisas e passa muito do dinheiro para literalmente comprar votos, né? É um mensalão 2.0, 3.0 seria mais adequado. E por isso, esse desvio de dinheiro para esse lado não chega aos mais necessitados do momento. Então a gente tem que abrir o olho e se nós tivermos, vá na rua, se você não estiver na rua, se tiver em sua casa, passarem perto, grave, coloca no grupo do WhatsApp para que a gente venha mostrar ao mundo. Porque aqui o Gustavo Gaia fala que a grande mídia não vai mostrar. Claro que não, a grande mídia não vai mostrar. Nós já mostramos para vocês exemplos de pessoas da Globo e da grande mídia em geral dizendo que o ministro do Lula falando para eles o que eles devem e não devem falar. Quer dizer, não falem do Lula, falem do Bolsonaro. Vamos lá. financiar esses projetos absurdos, comprar sofá de 200 mil, mesa de 200 mil, viajar 40 milhões em viagens internacionais, criar novos ministérios para o Centrão. Então, sobrou dinheiro. Não sobrou dinheiro justamente para aquelas pessoas que mais fizeram campanha para ele. Isso é a maior crise que esse governo está enfrentando desde que ele voltou à cena do crime. Mas ninguém fala nada. E o mais curioso é justamente um ataque às pessoas que o apoiaram. Isso que acontece quando você faz o L. Fique esperto agora. Sem falar que na região Nordeste também está tendo uma outra revolta de milhões de pessoas que foram retiradas do Bolsa Família. Sim, ele fez campanha falando do Bolsa Família. O povo lá está fazendo filas nas VAT Groups, nas caixas lá, porque eles estão revoltados porque tiveram suas Bolsas Famílias canceladas, seus benefícios cancelados. Por quê? Porque não está sobrando dinheiro, sabe? Porque esse governo está quebrando o Brasil. Empresas estão fechando, desemprego está aumentando, investimentos estão indo embora. Só que a Miriam então fala que tudo isso é bom. O aumento da gasolina é bom, gente. É ruim, mas é bom, como diz a imprensa. Ajude a divulgar, porque justamente os primeiros a sofrer maior dano nesse governo foram os que mais fizeram campanha e que estão há mais tempo prisioneiros desse calabonso ideológico que é do PT. um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Exatamente. Nós precisamos divulgar porque a grande mídia não vai divulgar. Nós precisamos falar para as pessoas no comentário, esses petistas que tinham no comentário, para que ele possa desfazer o L, desfazendo o L. desfaz o L, porque o L não deu certo. Pode desfazer o L, porque a situação está complicadíssima para o Lula. E agora eu digo para você, a primeira grande manifestação contra o Lula é a própria esquerda fazendo manifestação contra o Lula. Sensacional. Comemos pipoca e vamos torcer para a briga aumentar cada vez mais. Vamos lá. STF relembra alguns votos de Zanin que irritaram a esquerda. Não somente alguns votos que irritaram a esquerda, mas alguns votos que mostram a traição. O Lula se sente traído, a esquerda se sente traída. A esquerda agora pede ao Lula para pressionar o Zanin. Olha que coisa totalmente ilegal, né? É uma coisa totalmente ilegal, é uma coisa totalmente fora da lei, antiética, tudo de errado, mas a esquerda bate no peito e pede para o Lula intervir. Inacreditável isso aqui, imagina se fosse o Bolsonaro. Para Lula, maioria do parlamento não representa o povo trabalhador. Olha o que o Lula falou dos deputados e dos senadores. Olha isso. Olha a briga. Mais divergência, mais briga. Parabéns, Lula. Continua falando. Eu quero que o Lula fale mais. Continua. Vamos lá. Parlamentares criticam o Lula por criação de... Olha, agora são 38 ministérios. 38. Quer dizer, quem quer mais? Quem quer mais? Cria o outro. Daqui a pouco vai chegar 150 ministérios. O Lula querendo comprar geral. Quantos deputados são? São 513. Será que 513 ministérios seria suficiente para o Lula? Olha só a cagada. Zilinski critica Lula. Guerra é na Ucrânia, não no Brasil. O presidente rechaçou solução de paz que envolvem ceder territórios. Então, o Lula e as pessoas no Brasil que são os anti-americanistas, ou seja, o Lula vem pregando isso há anos, eles estão totalmente contra a Ucrânia. Essa guerra que é um genocídio, o Putin é um genocida, ele simplesmente está destruindo uma nação inteira. É muito perigoso porque eu tenho informações de que a Polônia está fortemente armada, fortemente preparada e o parlamento da Polônia já está dizendo que não vai permitir que a Rússia avance na Ucrânia, porque se a Rússia chegar em Kiev, eles serão próximos. E se isso acontecer, a Polônia entrará em conflito. Aí, meu amigo, não é mais uma luta contra um paizinho e a Ucrânia. Já aí, uma luta contra um país que sofreu muito como comunista, é um país que sofreu muito com o comunismo e vem se preparando para essa briga há algum tempo. Sem... E logo a Polônia que tem a maioria dos soldados americanos hoje na Europa. Eu conheço comandantes do exército americano que estão na Polônia, falaram comigo que iriam para a Polônia e ali eles estão segurando ali. É o lugar que tem mais soldados americanos hoje ali perto do conflito é na Polônia. Então, é complicado essa situação e o Lula continua falando asneiras. Asneiras, né? Porque ele é pró-Putin, ele está nesse BRICS, trouxe o Irã para ele. Ou seja, o Lula fez uma jogada. A jogada foi pregar o anti-americanismo no Brasil, fazer com que as pessoas se entregassem o anti-americanismo para que ele pudesse fazer essa manobra de ir de cara para o comunismo. Então, muito cuidado com o Lula. Vamos lá. Fala de Lula sobre recompensar Dilma por impeachment gera mal-estar. Ataque às instituições. Olha isso aqui. A Globo dizendo que Lula ataca as instituições e coloca entre aspas. Porque o que acontece? O que acontece é muito simples. O Lula está dizendo uma mentira, dizendo que a Dilma foi inocentada, mentira. A pedalada fiscal foi julgada no Senado, então não tem nada que ver com o que uma corte civil falou, nada que ver uma coisa com a outra. Então, ela foi condenada, foi impeachment, tudo no processo legal. Mas o que o Lula está fazendo é o seguinte, que tudo foi fake, e eles querem restabelecer a Dilma com a sua posição de presidenta. O que acontece? Se isso for verdade, então é o maior ataque das instituições feitas até agora. Porque dizer que a Dilma foi um golpe, dizer que a Dilma volta a ser uma presidenta sem ser impecimada, é dizer que o Temer foi um fraude, ou seja, isso aí é o Temer, que é um presidente brasileiro foi um fraude. ele está dizendo que o Alexandre de Moraes é um fraude, então tem que tirar os, porque se coloca de novo as coisas, os títulos, a Dilma, então você tem que tirar o título do Temer e tirar o título do Alexandre de Moraes. Você vai ter que trocar um pelos dois. Então, é um ataque à instituição, é um ataque claro à instituição, só que o Lula paga para a mídia e a mídia não vai querer propagar isso. Zerar déficit em 2024 é impossível, é impossível, já disse. Lula diz que convidará, que já falei hoje de manhã, convidará Tarciso e aqui um filme que vai sair em breve aí, pessoal, em breve na Globo, filme inédito ou encantador de burros. Está aí um filme que vai sair inédito aí na Globo daqui a pouquinho para vocês poderem assistir. E aqui, pessoal, para a gente terminar, está faltando agora dois minutos para terminarmos nossa live. Bota três mãozinhas aí, quem é que ainda está aí? Quem é que ainda está? Bota aí. Para terminar aqui. Presidente da Câmara dos Estados Unidos começa a articular impeachment de Joe Biden. Então, eu expliquei isso, quero explicar mais. Nós entraremos muito pesado na política americana. Como a gente acredita, muitas pessoas que têm fé acreditam que o Bolsonaro, a condenação do Bolsonaro pode ser anulada e Bolsonaro até competir em 2026, tem pessoas que acreditam nisso, certamente, com o presidente Donald Trump ganhando as eleições, seria uma força nesse lado positivo. Eu acho que todos podemos concordar. Então, a eleição americana será importantíssima. e eu vou mostrar gráficos para vocês, vamos botar estatísticas, vamos botar mapas, nós vamos entrar com tudo na política americana, conforme está se aproximando. Quem é que gostaria disso, Fábio, de entrar com tudo, entender toda a política americana, saber de tudo que está acontecendo? Bota três mãozinhas aí, três mãozinhas aí para que eu veja. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Vamos botar aqui pequenininho, que está faltando agora um minuto. O Biden, ele será impeachmado, na minha opinião. Vai ser impeachmado. Vai ter o carimbo de impeachment. Mas o Biden não irá sair da presidência. Mas, o Biden vai disputar a campanha com o Trump. Então, quando eles levantarem a narrativa de que o Trump foi impeachmado, eles não poderão mais, porque o Biden também foi. 77% da população americana diz que o Biden já passou da hora. Não é mais para ser presidente. 69% dos democratas da esquerda já disse que o Biden está caduco. Não serve mais para a presidência. E essa vai ser a disputa até agora. Tudo indica que será Biden e Trump batendo um de frente com o outro. Como que na realidade do Brasil? Tudo indica que será a direita contra o Lula. E muitas pessoas acreditam que 2026 será Bolsonaro e Lula nessa campanha. Então, Deus abençoe todos vocês. Aqui são 22 minutos. Não esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Vou criar mais um grupo porque esse grupo está já muito cheio e muita gente. Vamos criar mais um para poder ter mais gente. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo você mais tarde. Tchau, tchau. Um abraço.